Agora, eles são a maioria. A Índia acaba de se tornar o país mais populoso do mundo. São 1 bilhão 428 milhões de indianos. Uma projeção feita pela Organização das Nações Unidas. 3 milhões a mais do que os chineses. O último recenseamento da Índia foi em 2011 e, quando ele seria refeito, veio a Covid. Então, a gente usou modelos matemáticos com os dados que existiam de natalidade e mortalidade. Não é 100%, mas é uma estimativa. E, de acordo com ela, a população da Índia superou a da China no mês passado. Num país com tanta gente, até o que deveria ser simples impressiona. Olha o tamanho desse varal de roupas. Essa é a Dolby Ghat, que está no livro dos recordes como a maior lavanderia a céu aberto do mundo. Fica em Mumbai, coração financeiro da Índia. Todos os dias, 7 mil pessoas, quase que só homens, lavam e enxáguam todos os tipos de tecido. A maior parte é de clientes, como hospitais e hotéis. Meu pai começou trabalhando aqui, me ensinou o serviço e agora sou eu que cuido. Não é que as mulheres não lavem roupa na Índia. É só que elas não ganham para isso. Ou se ganham, é pouco, informalmente. A professora Ashfini Daspand pesquisa o papel feminino na economia indiana há 30 anos. As oportunidades de trabalho para as mulheres aqui são de baixa qualidade e mal remuneradas. Elas pegam serviços temporários, entram e saem dos empregos. Mas a renda das famílias na Índia conta com o trabalho das mulheres. É assim no país inteiro. Tem muitas indústrias aqui nessa região, mas são os homens que têm prioridade na hora de conseguir uma vaga de trabalho nas empresas. Para as mulheres acaba sobrando o mercado informal. Esse grupo aqui está separando retalhos para depois revender. Elas têm uma jornada de trabalho longa, são 10 horas por dia. Recebem o equivalente a 15 reais. O suficiente para depois sair daqui e ir até o mercado, comprar frutas e vegetais. Para depois ainda voltar para casa e cozinhar para o marido e os filhos. As mulheres formam metade da população indiana, mas representam menos de um quarto da mão de obra formal do país. E esse número vem diminuindo. O empoderamento econômico das mulheres está diretamente relacionado ao planejamento familiar. A decisão da mulher sobre quando ter filhos é o que a libera para entrar no mercado de trabalho. Kalpana Apte dirige uma organização que se dedica há mais de 70 anos às políticas de controle de natalidade do país. A mulher com uma gravidez indesejada não sai de casa, mas se ela aprende a controlar a fertilidade por conta própria, com o seu parceiro, ela passa a poder ganhar mais e contribuir para a nação. A maioria das famílias é como a da Bagiá Xerê. Se sobra tempo, ela pinta porcelana para ajudar na renda da casa. Mas o trabalho principal é cuidar do marido e das filhas. Não penso em trabalhar fora. Talvez no futuro, quando as crianças estiverem maiores. Sia tem 10 anos e planeja uma vida bem diferente. Ao contrário da mãe, ela fala inglês fluente e quer trabalhar fora. Eu quero ser fiscal de contas do governo. A população jovem é um grande trunfo para o futuro da economia indiana. 26% dos indianos têm menos de 24 anos. A quantidade média do indiano é 28 anos. Só para comparar, a da China é 39. A do Brasil está ali no meio, em torno de 34 anos. Então, claro que há um grande potencial em ter uma população jovem que vai conduzir o desenvolvimento do país com o trabalho. Mas isso depende de como esses jovens chegam à idade adulta em termos de saúde, nutrição e escolaridade. E esses são fatores críticos para países em desenvolvimento. Segundo a ONU, a população indiana deve continuar crescendo por mais 40 anos, até atingir o pico de quase 1 bilhão e 700 milhões de habitantes em 2063. O Salman tem 17 anos e vive no interior de Delhi. A família dele tem sete pessoas e ele já faz planos para o futuro. Eu pretendo ter quatro ou cinco filhos. Acho que quanto menor a família, melhor. Na cidade, a situação é parecida. Na casa do Vijay moram 20 pessoas, metade crianças. Ele diz que gosta. Namastê. Não moraria só com a minha mulher e os meus filhos. Eu estou acostumado a viver numa família grande. Eu gosto de barulho. Mas o custo e a qualidade de vida preocupam os indianos. O país tem o maior problema sanitário do mundo. Mas da metade da população não tem acesso a saneamento básico. 50 mil pessoas vivem na comunidade de Sanjay, nos arredores de Nova Delhi. 30% das casas não tem esgoto. Há oito anos, a prefeitura construiu quatro banheiros públicos como esse em diferentes pontos da comunidade para atender os moradores, que antes faziam suas necessidades ao ar livre. O esgoto a céu aberto ainda passa pela porta de muitas casas. Todos os dias, a prefeitura manda caminhões com água para diferentes pontos da cidade. 91 milhões de indianos ainda não têm acesso à água própria para consumo. A situação é pior no interior do país, onde vivem 65% da população. Esses irmãos se revezam para que todos tomem banho e a mãe consiga lavar roupa. Algumas crianças percorrem até 20 minutos para levar água para casa. A água também faz falta nas plantações. A produção agrícola daqui é formada por propriedades familiares. Os pequenos produtores não costumam se organizar em cooperativas. E com isso, há pouco dinheiro para investir em tecnologia agrícola, o que aumenta a dependência da natureza. Essa é uma plantação de cana-de-açúcar, que está baixinha, assim, com a terra dura, porque essa é a época da seca. 55% de todo o território agrícola da Índia depende da água da chuva. Por isso, o período das monções, que vai de junho a setembro, é tão importante para o país. Aqui, nessa época, chove por até uma semana sem parar. O clima de monções provoca duas realidades bem diferentes na Índia. Secas extremas no norte e enchentes no sul. Os dois fenômenos climáticos causam desperdício de alimentos. Num país onde 16% da população passa fome. As famílias sofrem. Uma a cada cinco indianas engravida antes dos 18 anos. E três a cada quatro dessas mães adolescentes sofrem de anemia. A Índia tem a maior ocorrência de gravidez precoce no mundo. Isso alimenta um ciclo vicioso, com alta mortalidade infantil e desnutrição na primeira infância, fora os riscos à vida da mãe. Essa questão é grave na Índia. Casar com uma menor de idade é ilegal, mas ainda acontece muito. Até tem diminuído, mas não o suficiente. A fé tem sido um caminho para vencer a fome. É hora do almoço, no suntuoso templo Sikh, uma das muitas religiões na Índia. Esse grupo se prepara para comer. Toda vez que essas portas se abrem, uma refeição é servida para 500 pessoas. 25 mil pessoas são servidas por dia. No fim de semana, esse número dispara para 60 mil. Nós acreditamos que servir comida reforça o conceito de igualdade entre as pessoas. Aqui, todos comem a mesma refeição, lado a lado. Nós acreditamos que quando uma pessoa chega, primeiro ela precisa se alimentar, para depois ter um foco maior para meditar. Diariamente, mais de 600 quilos de legumes e vegetais são consumidos. Eu pergunto se o governo ajuda de alguma maneira. Não, nós é que ajudamos o governo. Nos últimos 10 anos, o número de frequentadores procurando comida triplicou, principalmente depois da pandemia. Os custos são pagos pelos fiéis. E o trabalho é feito por voluntários, que podem seguir qualquer religião. Assim que a equipe do Fantástico chegou, eles perguntaram se eu poderia ajudar. Já passa das duas da tarde, e o trabalho deles não diminui. Porque as pessoas continuam almoçando lá até umas três da tarde. E depois começa o cardápio da noite, do jantar. Até 11 da noite, esse lugar vai estar cheio de pessoas comendo e de voluntários aqui na cozinha, preparando as refeições. A fome sempre assusta. Principalmente num país que tem uma economia maior do que a nossa. O produto interno bruto da Índia é o quinto maior do mundo. À frente também de países como o Reino Unido, França e Canadá. Um estudo feito por uma empresa de consultoria estima que o PIB indiano poderia crescer em mais de 550 bilhões de dólares se a participação feminina no mercado de trabalho aumentasse em 10%. Os dados de educação mostram que as mulheres menos educadas e as mais educadas são as que trabalham. Em outros países, como o Brasil, por exemplo, mulheres com 10 ou 12 anos de escolaridade têm oportunidades de trabalho. Elas podem ser motoristas, consertar celulares no quiosque, trabalhar no comércio, etc. Mas na Índia não existe essa oferta de emprego para as mulheres que só foram até o ensino médio. O atual primeiro-ministro da Índia é Narendra Modi, um político populista que está no cargo há nove anos. Hindu, ele é criticado por privilegiar os seguidores da religião, que são a maioria no país, e de assim acirrar os conflitos com a população muçulmana. Na condução da economia, ele é considerado um pragmático, que tem conseguido trazer para a Índia indústrias estabelecidas na vizinha, a China. Não basta ter a mão de obra jovem. É fundamental abrir a economia, atrair investimento financeiro e empresas com alta tecnologia. Existe uma procura por alternativas da China na hora de abrir uma fábrica que vai produzir para o mundo todo. E a Índia quer competir com Vietnã, Indonésia. Esse professor de economia, que já trabalhou no Ministério da Fazenda da Índia, no FMI e no Banco Mundial, cita a poluição e a mão de obra não qualificada como obstáculos. Mas é otimista. A China tem um governo autoritário e não tem legislação trabalhista, o que barateia o custo de produção. A Índia é uma democracia e tem direitos dos trabalhadores bem definidos na lei. Agora, como existe tensão entre Estados Unidos e China, a Índia acaba se beneficiando e conta com um certo apoio americano. Para crescer, o país também precisa melhorar a sua infraestrutura. Se o transporte é um problema em todas as grandes cidades, imagina como é no país mais populoso do mundo. Se você evita pensar no metrô lotado de segunda-feira de manhã, pode acreditar, na Índia é pior. Cada vagão consegue transportar confortavelmente 85 passageiros. Mas, no momento de maior movimento, claro, esse número dispara. E aí, cada vagão começa a receber até 700 pessoas, que viajam, claro, bem espremidas. E a única forma de conseguir caber todo mundo é viajar assim, olha, com a porta aberta. Em média, sete pessoas morrem diariamente no metrô de Mumbai. Seja viajando do lado de fora dos vagões ou cruzando as linhas do trem. Apesar das dificuldades, os jovens confiam no futuro. Iman tem 17 anos e quer trabalhar em escritório. Inglês é importante porque os indianos que trabalham no exterior têm dificuldade em se comunicar. Inglês ajuda, mas se comunicar dentro da Índia já é bem difícil. A Índia tem 22 idiomas oficiais e mais de 1.200 dialetos. Fazer todo mundo se entender não é fácil. Se você falar uma língua do norte do país e viajar para o sul, ninguém vai te entender. Nem ler, nem escrever, nada. Agora a gente vai aprendendo. Aprende uma língua na escola, outra com os amigos. E tem Bollywood, que faz a gente ouvir muita música. E isso também ensina línguas. Bollywood é o apelido dado à indústria do cinema da Índia, que se tornou a maior do mundo. Produz o dobro de filmes que a americana, Hollywood. Além de ter um público maior. Assim a Índia, diversa e acostumada a dar um jeito para resolver os problemas. Uma população que, apesar dos obstáculos, sorri. Só a familiar, né? Se o país vai se tornar uma potência econômica como a China, ainda é uma aposta distante. A nova geração está tendo a educação de que precisa do futuro. Nossos pais vieram do campo, muitos nunca pisaram numa escola. Agora quase todos têm acesso à educação e, assim, mais esperança no futuro. e a change. Negri. Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL